Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro e começa agora mais um Nitro Leituras. Hoje eu trago para vocês o Fantástico The Seven, que é o último livro da trilogia de fantasia pós-apocalíptica Vagrant, do Peter Newman, onde ele manteve o alto nível dos livros anteriores e também continuando a incorporar temas pacifistas dentro de uma história brutal, cheia de ação, pancadaria e bem criativa. Então vamos ver a sinopse. Anos se passaram desde que o Vagante fez sua jornada até a Cidade Brilhante, com a bebê Vesper em seus braços e a espada Gama em suas mãos. Desde então o mundo mudou muito. Vesper, seguindo os passos de seu pai, viajou até a Fenda e fechou a rachadura entre o mundo dos humanos e dos infernais, protegendo a humanidade, mas aprisionando a Ordem Infernal e todos aqueles que foram corrompidos e transformados por elas, forçados ou não. Nessa nova era, é Vesper que deve liderar o caminho até um novo mundo de unidade e paz. E à primeira vista, parecia que nada iria impedir este sonho. Até que os sete, os divinos guerreiros imortais, criados para purificar o mundo dos infernais e de suas corrupções, despertam. E colocam em perigo os sonhos de paz de Vesper, o seu plano de união e cooperação entre os diversos grupos e novas raças de seu mundo destruído. Então vamos ver a resenha desse livro show. A série Vagrant, a série de livros Vagrant, impressionou desde o seu lançamento pelo estilo peculiar do Peter Newman, que escreve com uma prosa ao mesmo tempo enxuta e ao mesmo tempo poética, pontilhadas de belas frases que causam prazer na leitura. Eu já fiz os reviews dos outros livros aqui no canal. Ele também usa os verbos sempre no tempo presente. Ele trabalha de forma admirável um estilo de ponto de vista onisciente, que alterna entre pontos de vista narrativo fechado e um personagem em cada cena, sem a distração irritante do pular cabeças que acontece em autores menos experientes com o ponto de vista onisciente. Dessa forma, ele pode narrar eventos complexos em poucas páginas, que é uma das vantagens do narrador onisciente, mas sem perder a imersão do ponto de vista narrativo de terceira pessoa fechada. É algo difícil, como escritor eu falo, um feito e tanto, principalmente para uma obra, que é a primeira obra dele, e dá uma certa elegância literária para a narrativa, esse estilo que ele criou, que ele desenvolveu. Nesse terceiro livro da saga, Peter mantém o estilo que o consagrou e enfrenta bem o desafio de fechar uma trilogia, fechando as pontas soltas e criando um final satisfatório para os leitores, e que ainda aponta para novos e diferentes desenvolvimentos no futuro desse cenário. Não sei se ele vai fazer. A sua escrita evoluiu muito, está fluindo melhor, e as transições de cena ficaram bem melhores do que nos livros anteriores, que já era muito bom, mas eu vi uma evolução. No primeiro livro, nós tínhamos o Vagrant contra os infernais e o seu poderoso e quase divino líder, iniciando mostrando uma luta de polos morais bem definidos, entre o bem e o mal, mas que ao longo da narrativa vai se transformando em uma moralidade cinzenta. No segundo livro, Vesper busca fechar a brecha, por onde os infernais entram no seu mundo, e para isso ela acaba se aliando a outros infernais e híbridos, mostrando a possibilidade de cooperação entre as facções que se degladiavam no primeiro livro. E aí, quando chega o terceiro livro, em uma grande imersão, são os sete, que são os protetores divinos da humanidade, guerreiros imortais alados e dotados de espadas superpoderosas, criados por uma ciência avançadíssima, quase nível de magia. Eles foram criados para enfrentar os infernais, mas são eles que são os antagonistas, os vírus antagonistas no terceiro livro. Despertando de um sono milenar, pois, misteriosamente, os sete não ajudaram a humanidade durante a invasão dos infernais, eles decidem que esse novo mundo que encontram está corrompido pela miscigenação e pelo hibridismo, além de povoado por infernais e que precisa ser purificado no fogo divino. E Vesper e seus novos aliados, que buscam criar um novo mundo, com todo mundo, se veem em uma luta pela própria sobrevivência, enfrentando aqueles que sempre foram considerados, ou sete, a esperança de um futuro melhor. Então, é a inversão total do cenário. É uma narrativa de guerra, que segue sem muitos rodeios, para um conflito catastrófico, com todos os tropos tradicionais desse tipo de história. Batalhas, problemas entre aliados, traições e combates finais e lutas finais desesperadoras. O final é sensacional. Eu gosto muito de trilogias onde o autor busca alterar e variar bastante a estrutura de cada livro, invertendo o que o leitor já estava acostumado e explorando novos temas. Isso que eu estou fazendo na trilogia Legião, lá também. Cada livro tem que ser totalmente diferente do outro. Isso deixa o arco narrativo mais interessante e mais complexo, e evita a repetição de cenas, de temas e situações, que são muito comuns em trilogias que são mal planejadas. Um ponto de destaque no sete são os temas pacifícios espalhados pelas diversas narrativas do livro. A importância da empatia para se compreender o outro, o diferente, principalmente aqueles que são os nossos antagonistas, e a busca é incessante de uma solução pacífica, mas sem ignorar a necessidade de luta e combate quando esses recursos são esgotados. E o mais importante é o valor da esperança, principalmente quando não existe possibilidade nenhuma de salvação. Às vezes é só a esperança que nos leva adiante. Outro elemento interessante, além da criação do mundo, que é bem detalhada e criativa, é o modo como o autor detalha pontos de vista não humanos ou alienígenas, visto que tanto os infernais quanto os setes são praticamente seres de energia, ou, de acordo com o livro, de essência, e são capazes de se comunicar por meios não linguísticos. Ele descreve bem essa visão alienígena da realidade. O The Seven, então, é uma excelente final para a trilogia, e fica aí a recomendação. Eu acredito que fãs de fantasia brutal, de fantasia pós-apocalíptica, irão adorar. E fica a torcida para que uma editora brasileira traga essa obra aqui para o Brasil. E é isso aí, pessoal. Então, vamos continuar a ler, porque ler é doido demais, e até o próximo Litra Leitura.